Vazam imagens do primeiro item do evento de Halloween? Roblox traz atualização que faz tempo que os jogadores pedem? E Roblox vai eliminar a função que incomoda muito os jogadores? Entre outras notícias. Então desde já peço pra vocês deixarem um like pra ajudar a gente. Também é muito importante se inscrever. A gente tá na meta de chegar no meio milhão de inscritos e a gente depende de vocês. Também não esquece de ativar o sininho e... Vamos lá! Se vocês acompanham o nosso canal, vocês devem ter visto que finalmente o Roblox lançou pra alguns jogadores a função de você redimensionar os itens do avatar. Agora você pode redimensionar os itens de cabeça e de rosto através do aplicativo do Roblox. Essa é uma função que ainda tá em teste e poucos jogadores receberam. E junto com essa função, os mesmos jogadores acabaram recebendo uma nova função. Só que essa não faz muito sentido. Por algum motivo, o Roblox criou uma nova opção para mudar o formato de sua cabeça clássica. Função que já existia desde o início da plataforma pelo editor de avatar normal. Talvez essa opção sirva para algo maior no futuro. Sim, os mesmos jogadores que receberam a função de redimensionar os itens agora receberam essa nova função. Com ela você pode trocar e variar entre as várias cabeças clássicas que você tem na sua conta. O que realmente é bem estranho, já que o Roblox tem focado ultimamente nas cabeças dinâmicas, que é aquelas cabeças que você pode controlar através do webcam. E agora o Roblox do nada trazer essa função exclusiva para cabeças clássicas. O que será que o Roblox está planejando? Não sei. E a grande maioria das pessoas que jogam Roblox devem ficar incomodado com a quantidade de mensagens que a gente recebe na nossa conta do Roblox. São várias e várias mensagens e na grande maioria de jogadores desconhecidos. A gente ainda por ter conta famosa recebe muito mais. Claro, a gente não liga quando um inscrito manda mensagem para a gente. Mas na grande maioria ou é algum gringo tentando enganar a gente e roubar Roblox ou roubar nossa conta, ou é um bot tentando fazer a mesma coisa. E pensando nisso, o Roblox está eliminando essa função. A partir do dia 7 de outubro, os jogadores não poderão mais enviar mensagens aos outros pela aba de mensagens. Apenas pela função de bate-papo já existente. E obviamente pelo chat dentro dos jogos também. Assim, apenas o Roblox poderá enviar mensagens por lá. Então sim, o Roblox está eliminando essa função pelo menos para os jogadores. Eles vão continuar usando quando eles precisarem te mandar algum aviso. Normalmente o Roblox usa lá para mandar avisos importantes. O que isso significa? Você não deve mais receber mensagens na sua conta do Roblox de desconhecidos. Já que agora só vai sobrar a opção de bate-papo. Lembrando que ainda dentro dos jogos você consegue conversar com outros jogadores aos quais não sejam seus amigos. É uma mudança muito boa. Porque como o Vitor disse, a gente recebe muita mensagem. Muita mensagem mesmo. E às vezes algumas importantes do Roblox acabam se perdendo nesse monte de mensagens inúteis. De botes ou gringos tentando dar golpes. Então não há necessidade de a gente ficar recebendo mensagens de pessoas desconhecidas. E também os inscritos podem mandar mensagens por diversas outras maneiras. Dentro dos jogos, como o Vitor falou. Ou até mesmo nas redes sociais. É, tá bom. Acho que todo mundo que gosta de fazer avatares do Roblox passa por esse problema. Você vai lá e faz avatar de Halloween, avatar de Páscoa, avatar de Carnaval. E aí você vai lá e atinge o limite de avatares, que eram de 50 avatares. E caso você quisesse criar um avatar novo, você era obrigado a deletar um dos seus avatares antigos. Bem, o Roblox acaba de acabar com esse problema. Porque ele aumentou o limite de avatares que você pode salvar na sua conta. O Roblox aumentou o número de avatares que você pode salvar. De 50 pra 150. Triplicando o número. O que acharam? Então sim, chega de ficar deletando avatares por enquanto. Porque agora você pode criar até 150 avatares diferentes. Lembrando que o Roblox também pretende trazer uma atualização. Pra aumentar o número de amigos que você pode adicionar no Roblox. Que deve chegar até mil amigos. Mais uma atualização muito boa. Pra quem assim como nós gosta de fazer vários avatares. E não gosta de ficar deletando. Nós temos que deletar toda hora. Mas isso agora vai acabar com um número muito bom. 150. Então vai ter uma grande coleção de avatares agora. Bom! Muito bom! E sim, o Roblox ele tá cheio de novas atualizações. Inclusive ele tá trazendo uma nova atualização. Que muitos poucos jogadores receberam por enquanto. Ao qual você vai poder expor os seus prints. Diretamente no seu perfil do Roblox. A Roblox começou a testar o novo recurso. Chamado postagens. Que permite compartilhar capturas de tela. Tiradas em experiências. Diretamente em seu perfil. Essas postagens incluirão a opção. De adicionar uma descrição. E terão um botão que facilitará o acesso à experiência. Quem acompanha a gente. Lembra que o Roblox a gente já vem falando isso. Desde a RDC do ano passado. Que eles permitiriam um novo modo. Ao qual você poderia exibir os seus prints. E o melhor de tudo. Que ao clicar num desses prints. Você é redirecionado diretamente. Pro mapa onde ele foi tirado. Lembrando que por enquanto. Muitos poucos jogadores receberam essa função. E ela é exclusiva do aplicativo de celular. Então nem pelo site. E nem pelo aplicativo de computador. Você consegue acessar ela. Então uma coisa que a gente já vem falando. Faz tempo. Que o Roblox tem intenção. De cada vez mais se aproximar das redes sociais. Até pouco tempo eles queriam ser metaverso. E agora querem ser Instagram. E se vocês acompanham o nosso canal. Vocês devem ter visto que durante a RDC desse ano. Foi divulgado qual seria o próximo evento do Roblox. Sendo um evento de Halloween. Segundo vazamentos. Esse evento ele deve acontecer do dia 24 de outubro. Até o dia 1º de novembro. E deve receber o nome de The Raunt. Por enquanto a gente não teve muitas informações fora isso. A não ser também que deve chegar um pacote de Avatar Limited. Oficial do Roblox. Sendo o primeiro Avatar Limited do Roblox. E agora a gente teve mais um vazamento desse evento. Sendo ele o primeiro item do evento. Aqui está o primeiro item vazado. Para o evento de Halloween do Roblox. Que provavelmente está muito perto de chegar. Esse item foi carregado. Em uma conta que fez bundles para outros eventos do Roblox. Sendo a retextura do que Nightmare. Então sim vazou o primeiro item desse evento. A gente só não sabe ainda se vai ser um item grátis. Ou um item pago. Lembrando que nesses novos eventos. Tem tido tanto itens grátis. Como itens pagos. Exclusivos para você comprar. Durante o evento. O item realmente não achei um item muito bonito. Apesar de ter uma temática que eu gosto. Que é uma temática medieval. Mas vamos aguardar o vazamento dos próximos itens. Quem sabe não melhora. E deixem aí nos comentários. Se vocês estão ansiosos para esse evento de Halloween. Certamente que sim. E antes de acabar o vídeo pessoal. Lembrando que semana que vem. Nós temos aqui no Brasil. O dia das crianças. Então se vocês forem ganhar Robux. De presente dia das crianças. Não esquece. Antes de ativar o Robux. Na sua conta. Usar o nosso código. Joga Casal. Tudo junto. Vocês não vão pagar nada mais por isso. E ainda ajudam muito o nosso canal. Então usa o nosso código. Vamos ficando por aqui. Até a próxima pessoal. Tchau. E não se esqueçam de deixar seus comentários. Com dúvidas e sugestões. Compartilhar o vídeo. E ativar o sininho. Valeu pessoal. Até a próxima. E ativar o sininho.